Olá, boa noite. Boa noite, todos conseguem me ouvir? Boa noite, conseguimos. Boa noite. Bom, boa noite, meu nome é Ocebic. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. O meu nome é Nathalie Farias e eu vou ser a mediadora dessa sala durante essa noite. A Feira Brasileira de Iniciação Científica, a Febic, é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais da nossa região. A Febic vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca de solução de problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e, principalmente, o conhecimento. Para esta edição, a Febic realizará a nona edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa virtual e a segunda etapa totalmente presencial, em 16 a 20 de setembro, sediada pelo município de Pomerode, ao lado da nossa querida Jaraguá do Sul. Antes de iniciarmos as apresentações, eu gostaria de ressaltar as regras de apresentação conforme o regulamento da Febic. Eu vou só verificar se tem mais solicitação. Bom, sobre as regras. Todos os projetos científicos terão seus vídeos exibidos em sala virtual com a presença da banca de avaliadores e presença obrigatória dos alunos pesquisadores. A avaliação será por meio de um vídeo, podendo haver considerações e ou complementação da apresentação de forma oral pelos alunos pesquisadores de até cinco minutos após a reprodução do vídeo. A complementação fica a critério do projeto participante, é opcional. A banca examinadora será formada por, no mínimo, três integrantes, os avaliadores, de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção da conexão com o avaliador durante a apresentação, o mediador aguardará seu retorno em até dois minutos. Se não retornar, a apresentação seguirá com os demais. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo prejuízo ao projeto participante. Cada avaliador terá um tempo máximo de cinco minutos para fazer considerações e lições e ter respostas possíveis e questionamentos. As respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores. A avaliação pela banca examinadora da RCA soube os seguintes critérios conforme o regulamento. No critério método científico ou de engenharia serão avaliados soluções do problema levantado, materiais e métodos empregados, coerência entre os resultados parciais, totais entre os objetivos propostos, revisão da literatura teórica, considerações e sinais sobre a pesquisa. No critério conhecimento serão avaliados conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção nos resultados e respostas aos questionamentos realizados pela banca de avaliação. No critério comunicação escrita serão avaliados relatórios sucintos e resumo. No critério comunicação serão avaliados o impacto social e o ambiental e o econômico da pesquisa. Criatividade e inovação no seu desenvolvimento. No critério apresentação serão avaliados vídeo apresentado, clareza na oralidade e objetividade e organização da apresentação. Pode ocorrer que alguns vídeos ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento de 8 minutos. Ou ainda não estejam integramente de acordo com as regras. Entretanto, o vídeo será reproduzido normalmente nesse ambiente, podendo sofrer penalidades. Para dúvidas referentes ao regulamento, pode ser tratado diretamente com a coordenação após as apresentações. Regras para um bom andamento da sessão. Importante, os microfones devem permanecer desligados. Ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo o momento. A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento da apresentação. Haverá uma lista de presença para a emissão de certificado. Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Para o projeto individual, será aguardado um tempo de até 2 minutos para o estudante retornar à sala virtual e prosseguir como na sua apresentação. Importante, caso não retorne em 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado. Esse estudante, se retornar ao longo das apresentações, ainda poderá finalizar a sua após a última apresentação da noite. Não retornando na noite de apresentação, a banca será remarcada. Ressaltamos que não terá prejuízo algum para o projeto participante. O uso da câmera ligada será obrigatório, salvo em casos muito específicos e com justificativa, para estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores. E também nos 5 minutos de considerações finais após a apresentação do vídeo. Para os avaliadores, habilitar a câmera será opcional. Alguma dúvida? Não? Ok. Então, eu vou dar continuidade. Bom, agora eu gostaria de começar a apresentação entre os avaliadores. Os avaliadores podem falar o seu nome, da cidade que vocês veem e a formação. Podemos começar com o avaliador Gabriel Araújo Freitas. Boa noite, eu sou de São Simão, Goiás, sou licenciado em matemática, possui especialização em ensino de matemática e mestrado em ensino de matemática. Atualmente, eu sou professor na rede municipal de São Simão e também leciono na Universidade Estadual de Minas Gerais. Colos cursos de engenharia elétrica, licenciatura em química e ciências biológicas. Obrigada. Agora eu quero passar a palavra para a avaliadora Aline. Pode se apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Aline, sou aqui de Pomerode. Eu leciono no SENAI, na aprendizagem industrial. E eu sou pós-graduada em engenharia de produção e tenho licenciaturas em artes, em pedagogia e também estou fazendo mestrado agora na área de engenharia. Então, essas são as minhas formações. Tenho uma boa sorte para todos. Obrigada. Obrigada, Aline. Agora o avaliador José pode se apresentar. Boa noite a todos e todas. Sou José Benício dos Anjos França, formado em matemática, com especialização em docência e mestrado em matemática também. Com habilitação para linguagens e desenvolvimento de código de programação voltados para o ensino de matemática e outras áreas com computação. Atualmente sou professor da rede federal aqui do IFBA, Campos de Barreiras. Obrigada, José. Agora a gente vai começar a apresentar os primeiros projetos da noite. Bom, o primeiro projeto da noite é o Minhocário Inteligente. Dos alunos, é Letícia, Gustavo e Nátaly, do Colégio Estadual Professor Teobaldo Leonardo Kletenberg. O grupo está presente. Estamos. Estamos. Ok, então eu vou apresentar o vídeo de vocês. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. O meu nome é Gustavo, eu sou aluno do terceiro ano do ensino médio e eu estou cursando na robótica. Oi, meu nome é Letícia, sou estudante do segundo ano do ensino médio e estou cursando na robótica. Meu nome é Nátaly, sou estudante do terceiro ano do ensino médio e estou cursando na robótica. As nossas orientadoras desse projeto foram a professora Maria Cláudia e a professora Linda B. No Brasil, 60% do lixo é orgânico, então com isso nós nos perguntamos como podemos reduzir esses resíduos orgânicos. Mas o nosso maior problema foi a questão de manter as minhocas no minhocário, já que elas precisam da temperatura e umidade corretas para conseguir sobreviver. Então, por isso nós resolvemos propor a ideia do minhocário automatizado. Para isso, nós recorremos algumas pesquisas e livros sobre tal assunto para conseguir manter as minhocas e também utilizamos manuais sobre eletrônicas para conseguir montar o nosso projeto. Recorremos também a dispositivos sobre programação para conseguir colocar o nosso código no projeto. Bem, os materiais e métodos. Recorremos ao método das engenharias, que é um método experimental, onde a gente podia colocar em prática as nossas hipóteses e ver qual seria o melhor resultado para o nosso projeto. Aqui é a lista de materiais que a gente usou. A gente usou a ProtoBird, o Arduino Uno, usou o módulo René, a bateria de 9 volts, usamos também o clipe para a bateria, o cabo USB para não ligar para o computador, o fio paralelo, usamos a mangueira também para irrigação, o display LCD para conseguirmos ler as informações, o sensor de umidade DS18V20, os jumpers para conseguir ligar tudo, a terra e a água, também a fonte de 12 volts, o resistor para não queimar o projeto e as minhocas vermelhas da Califórnia. Nós iniciamos o projeto de meia do desenho da planta, de como gostaríamos que ele ficasse. Assim, como vocês podem ver aqui no desenho, nós vimos onde queríamos colocar cada peça, e como ficariam as minhocas, onde ficaria a reservatória de água, para ter uma ideia melhor do que queríamos para o projeto. Depois disso, nós passamos para a montagem da bomba d'água, que é uma das principais coisas aqui do nosso projeto, que é responsável por manter a terra úmida e garantir que as minhocas não vão ficar secas, não vai acontecer nada de ruim com elas. Depois disso, além da bomba d'água, colocamos o sensor de temperatura para medir a temperatura da terra. Por fim, colocamos o display LCD, para a gente conseguir acompanhar os valores, tanto da temperatura quanto da umidade. E assim, caso algo dê errado com a bomba d'água, a gente vai conseguir ver o que está acontecendo no aquário. Como resultado do nosso período de observação, nós vimos que é muito importante ter conhecimento sobre o ambiente necessário para a vivência das minhocas. Com esse conhecimento, nós vimos que era necessário desenvolver o controle do pH do solo para a melhora na produção do uso. E também vimos que era importante adicionar um indicador sonoro no projeto. Como o Gustavo disse, 60% do lixo produzido é orgânico. Sabendo disso, é preciso desenvolver projetos que façam uso desse lixo. O nosso projeto tem o propósito de incentivar as pessoas a desenvolverem projetos com esse lixo orgânico por meio da diminuição da dificuldade de manter o melhor carro em casa. E aqui a gente tem algumas fotos do projeto. Que é durante a montagem. Teve muitos testes que a gente fez anteriormente, antes de conseguir dar certo, como a gente falou antes. A gente foi por um método experimental. Então, tivemos várias montagens e códigos antes do final. Aqui são as referências, onde a gente conseguiu muitas das coisas que a gente utilizou no nosso projeto. E as pesquisas que a gente fez também. A gente agradece pela atenção. Muito obrigada. Agora o grupo tem cinco minutos para as considerações sobre o projeto de vocês. Bem, oi, eu sou a Letícia. Prazer. E além do que foi mostrado no vídeo, a gente também fez vários outros testes de montagem de código. E, bem, por ter muitas peças que são programáveis. E acho que as partes mais complicadas que a gente fez nesse projeto foi o display LCD e a bomba d'água, que são as partes mais principais do nosso projeto. Mas, depois de observar bastante e montar e tentar várias coisas diferentes, a gente acabou aprendendo bastante como usar essas peças. E a parte do código foi, com certeza, o que mais mudou ao longo do tempo no nosso projeto, já que a cada peça que íamos acrescentando tinha que mudar um pouco. Essa, com certeza, não é uma das versões finais que a gente vai fazer, já que ainda queremos colocar muitas coisas futuramente. como, por exemplo, queremos colocar, como a Nath citou, um sensor sonoro, também queremos colocar um sensor luminoso no nosso minhocard inteligente, um sensor de pH do solo, ou melhorar o sistema de irrigação. Mas, em teoria, esse é o nosso... Esse é o cerne do projeto, é um núcleo dele. A Nath, pode continuar com a apresentação agora. Quando a gente recebeu as minhocas, veio uma espécie de manual que ensinava como fazer uma composteira. E nós vimos que a nossa estava errada, que ela estava com a estrutura errada. E a gente teve que mudar toda a estrutura, só que, para a gente não perder o aquário, a gente decidiu usar uma impressora 3D para poder fazer um tipo de tampa para que o húmus possa escorrer e usar a abombra para poder levar o húmus para o outro lado do aquário. Por enquanto, com essas mudanças, as minhocas estão ficando em dois baldes. Um, onde elas estão, que está furado embaixo, e o outro, que é para onde pode escorrer o húmus. A gente também criou uma listinha para poder anotar o estado das minhocas durante esse tempo. Agora o Gustavo. Bem, falando um pouco sobre as minhocas, é importante citar que a gente inicialmente pensou em utilizar minhocas comuns, que a gente pode encontrar pela Terra, só que a gente desistiu da ideia, pois a gente não saberia a espécie certa delas. Então, a gente resolveu escolher uma espécie específica, que se chama Essânia fetidas savigne, que também é conhecida como a minhoca vermelha da Califórnia. A gente escolheu elas principalmente por conta do seu metabolismo acelerado e da sua alta reprodução. A gente também escolheu ela por conta da sua fácil adaptação aos ambientes. A gente conseguiu ter elas, pois a gente teve apoio de uma empresa chamada Simbiose Sustentabilidade, onde eles têm nos auxiliado em um grupo chamado Compostagem Simbiose. Lá tem pessoas que também têm composteiras que estão nos apoiando e nos dando dicas para o nosso minhocário. Eles têm um Instagram chamado Simbiose Sustentabilidade, caso alguém esteja interessado. Obrigada, grupo. Agora podemos começar com os avaliadores. O avaliador Gabriel gostaria de falar. Boa noite. Primeiramente, queria parabenizar, gostei muito da ideia e do texto. As minhas colocações são mais no texto. Eu vou falar algumas coisas que poderia ter organizado só para ficar melhor para quem está lendo. Só uma sugestão. Então, eu ponho aqui um comentário no seguinte, assim, no vídeo vocês mencionam que houve algumas produções que não deram certo, que é algo comum de acontecer em trabalhos com robótica. Aí, como sugestão, eu talvez colocaria no corpo do texto essas produções que estiveram que deram errado e que vocês pudessem argumentar por que que deu errado para ficar registrado. Eu acho que enriquece muito para futuros trabalhos que você for apresentar. Que aí a pessoa que for tentar replicar a sua ideia não vai ter mais desses erros. Outra ideia também que eu também coloquei, eu notei aqui, que não está no template do evento. Teve umas produções que eu vi que estavam no template. Não sei se foi o caso, mas não está, né? E o seu trabalho. E aí eu fiz uma colocação aqui. Geralmente, a gente costuma falar dados coletados. Eu gosto de falar produzidos, porque vocês estão produzindo os dados. na seção materiais utilizados, eu colocaria, talvez, dentro de um quadro e colocaria do lado a imagem do objeto. Porque aí fica mais claro para quem não conhece. Porque aí, desde a pessoa ter que pesquisar, ela vai ter ideia do que você está relatando quando você fala protoboard ou algo do tipo. E, mais adiante, vocês citam dois sites, que é o site do Robótica Paraná e o site Usina Info. Usina Info. Como sugestão, eu colocaria a nota de Adapé com o link desses sites. Para a pessoa que quiser acessar, ela pode entrar no site e querer ver lá mexer, algo do tipo. E, por fim, eu organizaria, talvez, a parte que vocês começam a colocar, a programação. Eu colocaria num quadro. Não deixaria a esquerda, por exemplo, isso que ficou no texto. Eu tentaria colocar tudo dentro de um quadro, enquadrar tudo dentro de um quadro, assim, você põe um quadro no Word mesmo, e dita cada linha em uma. Eu acho que fica melhor apresentável. Mas é só isso. Parabéns e muito obrigado, hein, pela oportunidade. Obrigada, Gabriel. Agora eu gostaria de passar a palavra para a avaliadora Lime. Primeiro, boa noite, grupo, pela apresentação. Gostaria de parabenizar. E eu tenho uma pergunta para o grupo, indiferente de quem vai me responder. No decorrer dessas amostragens que vocês colocaram, que foram algumas, que tiveram que estar mudando, alterando o projeto, e que vocês trouxeram ainda, que tem algumas adaptações que vocês gostariam ainda de trazer também, né? O que que hoje, com todo o aprendizado que vocês construíram nessa jornada, o que que vocês fariam de diferente do processo que vocês executaram? E o que eu senti falta também foi, complementando o que o professor Gabriel colocou antes, foi a questão mesmo do apontamento desses registros num diário de bordo, sabe? de ter essa formatação um pouco mais clara dessas coisas que foram erradas e deram certo, né? Então, só deixando a minha pergunta mais sucinta, o que que o grupo hoje faria de diferente no processo de construção desse protótipo que vocês fizeram? eu acho que teria, a gente procuraria um auxílio melhor em vez de ser só pesquisa na internet, sabe? A gente foi procurar um auxílio mais ali por conta das minhocas e tudo mais e não perguntamos muito, então, acho que tem muito dessa questão que a gente poderia ter feito, ter perguntado mais para conseguir melhorar o projeto antes. Obrigada, Gustavo, pela resposta. Alguém gostaria de complementar? Letícia, Nátaly? Acho que, junto com o que o Gustavo disse, também pesquisar muito na parte eletrônica, que a gente sempre tem, tenta ver quais são os melhores sensores e coisas do tipo. Então, acho que é algo que a gente gostaria que eu mudaria um pouco. Ok, da minha parte seria isso. Obrigada, Aline. Agora, gostaria de passar a palavra para o avaliador José. Algumas das moderações, deixa eu iniciar, parabéns para vocês, desculpe, já atropelando as falas, o trabalho tem uma certa relevância e um potencial até econômico e de sustentabilidade. Vocês estão, parabéns quanto à ideia. Com relação à escrita do próprio trabalho, algumas das moderações que eu ia fazer já foram feitas pela avaliadora Gabriel e também pela avaliadora Aline. Só vou complementar alguns pontos que não foram enfatizados nas falas. Quando vocês fazem as citações, quando vocês fazem a escrita do trabalho, eu acho que que dizem que vão utilizar uma linguagem de programação, é importante citar qual o tipo de linguagem ou qual o sistema de linguagem de programação que vocês estão utilizando na implementação. Que no caso aqui é Arduino, mas vocês usaram Arduino através de qual linguagem, de qual sistema operacional. Porque se eu for pegar um código e levar para, digamos, um Python, esse código não funciona. então eu teria que saber qual foi o sistema, qual foi a linguagem que vocês utilizaram no processo. É sempre bom deixar destacado principalmente quando se usa tecnologias que podem ser atualizadas constantemente. Então, em programação, você escreve um código hoje e esse sistema é tão atualizado, às vezes, tão instantaneamente que no dia seguinte já tem uma atualização que alguma linha do seu comando já não executa pela linguagem que você usou. Então, é sempre bom deixar qual a linguagem e a versão utilizada no programa quando se envolve linguagem e código de programação. Além disso, ficou um pouco confuso no texto que em alguns momentos vocês disseram que ia utilizar uma determinada sistema por vantagem de não usar protoboard. Aí depois já veio usando protoboard. Então, tomar cuidado na linguagem e deixar até destacado como o Gabriel falou e a Aline. Como você enfatizar que como você visualizaram que não é muito fácil ou não foi muito sucessível não utilizar o protoboard passou-se a utilizar. Em nenhum momento você diz que não vai utilizar e é vantajoso o diagrama de acho que foi usar a info que vocês passaram a usar. Aí lá na frente vocês já vão utilizar um outro diagrama do Paraná. Então, já dá um dialégico. Na lista de materiais, além de vocês fazerem como o Gabriel sugestionou em tabela em quadro quando vocês falam que vão utilizar terra e água é bom vocês dimensionarem pensando em unidade volumétrica porque vocês disseram lá no texto que iam usar 30 centímetros de comprimento e 25 de altura. Só que esqueceram de uma informação importante. Qual a largura que vocês iam utilizar tanto para a terra como para a água para eu poder depois se eu quiser reaplicar isso e ter uma dimensão do tamanho desse aparelho e quantidade de terra. Então, é bom quando vocês forem colocar se vocês não deixarem bem dimensionado deixar enfatizado o volume da terra e o volume de água que aí a pessoa vai dimensionar pelo ambiente que for construído. Fora esses pontos deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Na hora que vocês fazem as produções de imagens deixa eu ver vocês mesmo. Quando vocês fazem produções de imagens que são de autoria de vocês o ideal é que vocês coloquem a fonte elaborada pelos autores fonte própria porque normalmente quando você bota a fonte tem que dizer o ano. Isso é expressupõe pela norma da VNT que foi retirada de algum lugar e teria que botar na referência de algum local ou na nota de rotapé ou nas referências lá no final. E essa é uma produção inovadora que foi criada e aplicada diretamente para vocês. como sugestão sempre que vocês forem produzir imagens ou documentos que são de vocês mesmo pode sempre autoria ou elaborado pelos autores que fica melhor. E alguns pontos do trabalho que eu senti falta no texto e na própria apresentação do vídeo vocês falam que vão construir para produzir humus para poder fazer reaproveitamento dos lixos orgânicos como uma proposta de trabalho da escola só que esqueceu de um detalhe em nenhum momento vocês citaram quais são os tipos de lixos orgânicos que vocês estavam fazendo coleta para poder fazer no trabalho. Então é importante às vezes até citar quais são os tipos de lixos orgânicos que vocês estão utilizando para poder por exemplo qual tipo de lixo orgânico ficou melhor para aumentar a produção de humus e trazer alguns dados durante o processo que eu senti falta tanto no vídeo como na escrita com esse diário de bordo como a Aline mesmo já falou para isso não mais só o tema ah e uma coisa importantíssima que eu já esquecendo eu disse no comecinho que ok é um trabalho que tem um potencial de implantação de criação de sistema de financeiro para alguém poder querer comprar esta sua ideia só que para eu comprar eu preciso ter uma noção mínima de custo operacional então quando você fez a listagem de materiais que vão ser comprados que são adquiridos é sempre bom trazer ou total ou preço médio de cada um desses itens porque se eu quiser dessa sua apresentação aqui agora ser um investidor e quiser investir eu já posso ter uma noção olha essa é uma ideia inovadora o custo operacional pode ser um pouco mais alto um pouco mais baixo do que eles estão anunciando mas eu já tenho uma noção mínima de quando seria essa operação isso daí é importantíssimo principalmente na hora que você envolve projetos que usam recursos financeiros externos pensem sempre na hora que vocês forem fazer esses trabalhos essas ideias de inovação qual é o recurso necessário de investimento se alguém quiser comprar essa minha ideia aqui e agora lembre sempre você tem que vender o peixe ele pode estar bonito pode estar feio mas sempre tem que fazer a propaganda para vender ele do mais acho que só isso mesmo mas vocês estão de parabéns pela ideia e pela implementação viu continue nessa linha obrigada José bom acho que agora a gente já pode seguir para o próximo projeto da noite o projeto aracultor dispositivo automatizado para arar e semear a terra dos autores Letícia outra Letícia e Levi da instituição Fundação Matias Machline ou Machline acho que é assim que fala o grupo está presente? sim estamos ok eu vou apresentar o vídeo de vocês então nós somos do projeto aracultor e eu me chamo Letícia Costa essa é Letícia Fernanda e esse é o Levi Clodiano nosso orientador é o professor Emerson Leão e o nosso co-orientador é o professor Jason Barroso nós somos da região norte na cidade de Manaus no Amazonas e estudamos na fundação Machines o nosso tema é um veículo autônomo para arar e semear a terra de maneira mais específica o equipamento realizará o processo do arado e da semeadura de forma automatizada em propriedades com solo de várzea pois este solo possui uma instabilidade que limita o uso de maquinários convencionais como por exemplo os tratores realizará o processo da semeadura de sementes de milho feijão e arroz que são as mais cultivadas nessas áreas a problemática do nosso projeto gira em torno da importância da agricultura no Brasil segundo a Embrapa o 24,8% do PIB do Brasil em 2022 veio desse setor além disso tem o uso de tecnologias e as inovações garantindo a qualidade e o resultado satisfatório desde o plantio até a colheita segundo o autor Oliveira entretanto esse setor vive uma escassez dessas tecnologias e dessas inovações fazendo com que metade das propriedades agrícolas dependam do seu esforço físico para realizar suas atividades utilizando equipamentos como o tertado e a enxada conforme foi explicitado pelo autor Meirelles dessa forma nos fizemos a seguinte pergunta como os processos do arado e da semeadura podem ser mais eficientes bom nossas justificativas são o aumento da produtividade a redução do esforço físico já que o equipamento proporcionará a redução da necessidade do trabalho manual e pesado e a escalabilidade já que o nosso produto poderá ser aplicado tanto em terrenos de grande ou pequeno porte nosso objetivo geral é desenvolver um dispositivo automatizado para arar e semear a terra nossos objetivos específicos são análise da literatura do cultivo do arado e das semeaduras que nós vamos realizar o desenvolvimento da mecânica e do sódio a metodologia do nosso projeto consistiu na finalidade aplicada no objetivo exploratório no método hipotético dedutivo e o procedimento foi o bibliográfico primeiramente nós fizemos a busca de artigos científicos relacionados ao nosso tema fazendo perguntas como a importância da agricultura no Brasil e a agricultura de barba em seguida elaboramos o sistema elétrico a modelagem 3D e a lógica de programação para por fim começarmos o desenvolvimento da parte elétrica e da parte mecânica essa é a nossa implementação mecânica aqui nós temos os nossos resultados até o momento que consistem no chassi juntamente com os eixos e o suporte para as rodas que é a nossa estrutura fundamental do nosso projeto ali a modelagem do chassi e a modelagem do nosso processo já nos resultados da parte elétrica focamos na parte do chassi onde o atuador linear será responsável por direcionar o chassi e o motoredutor por fazer ele ir para frente e para trás já na parte do software desenvolvemos as terras onde a primeira o agricultor poderá cadastrar um terreno na segunda ele informará medidas e um nome para o terreno e na terceira caso ele já tenha previamente cadastrado um terreno ele irá escolher entre cadastrar outro ou arar o terreno aqui temos a opção na primeira tela de escolher entre os terrenos cadastrados a segunda entre o processo de somente arar e de arar e de semear e as duas de baixo são telas mostrando o desenvolvimento desses processos muito obrigado pela sua atenção agora o grupo tem cinco minutos para fazer suas considerações sobre o seu projeto a gente fez umas melhorias com relação à estrutura do projeto já está muito mais avançado nós temos a estrutura externa dele a gente tem as rodas as rodas já foram fixadas de outra maneira porque nós repisemos o nosso sistema de direção nós colocamos a PAC vai arar atrás nós conseguimos soldar ela e ele já está praticamente totalmente funcionado a gente fez algumas melhorias o nosso circuito agora está completamente funcional e a gente atualizou o design das nossas telas para um design mais atrativo para o usuário além de uma melhor funcionamento no display sem um teclado físico Obrigada grupo agora gostaria de passar a palavra para o avaliador Gabriel Bom boa noite primeiramente agradecer a oportunidade e parabenizar o grupo as colocações que eu achei que eu também foi no texto lá no título revisão da literatura vocês colocam entre parênteses o referencial teórico não precisa fazer isso então como sugestão coloca um ou outro ou põe revisão da literatura ou referencial teórico mais à frente também vocês citam a CONAB que é a Companhia Nacional de Abastecimento geralmente a gente costuma colocar entre parênteses a sigla eu deixo como sugestão também mas também não está totalmente errado não mas eu colocaria entre parênteses a sigla posteriormente vocês começam um texto lá no Brasil e no mundo da agricultura aí tem uma imagem da agricultura familiar e aí tem um texto embaixo a principal característica da agricultura familiar esses textos aqui é transcrito do lado de Itahara e está idêntico né está idêntico a citação está idêntica e vocês colocam como citação indireta então se vocês copiar igual aonde vocês tiraram o correto é pôr entre aspas tá porque senão é acusado como plágio então a sugestão é colocar como citação direta essa parte aí e deixar ela recuo quatro centímetros né algo assim igual o BNT fala porque se deixar assim o trabalho ele é ele é penalizado porque é visto como plágio mais na frente também vocês citam várias referências que a Ciela lembrar para mamografia e aí vocês falam a combinação das palavras-chave aí eu sugiro aqui para vocês talvez mostrar montar um tipo uma tabela e falar o quantitativo de trabalho que vocês encontraram e filtrar mostrar como vocês frutaram colocar a categoria os autores a instituição de onde foi feito eu acho que engrandece muito trabalho fica muito mais apresentar para o leitor porque aí parece por mais que você cite os autores na parte escrita mas fica mais a pessoa que realmente interessar ela vai voltar nesse quadro e vai ter como referência para poder pesquisar posteriormente para quem quiser aprofundar no tema aí tem uns detalhes qual palavras em inglês pointar igual software tá e posteriormente também vocês falam sobre antes da figura 6 vocês falam assim programação específica aí talvez colocar um quadro e mostrar a programação utilizada porque a gente que faz o trabalho geralmente a gente sabe mas quem está lendo não sabe então o ideal é deixar sempre o mais detalhado possível para quem estiver lendo consiga talvez replicar ou ter uma grande ideia do que foi feito tá e outra sugestão também que eu deixaria para todos os grupos que eu não percebi que nenhum fez é colocar em nota de rodapé o link do seu do seu apresentação que fica muito legal vocês podem colocar na conclusão pôr nota de rodapé falando e quem quiser ver a apresentação de forma sucinta acessar o link tal do youtube e você coloca lá acho que fica legal também mas é isso parabéns muito obrigado obrigada Gabriel agora eu gostaria de passar a palavra para a avaliadora Aline boa noite grupo primeiramente eu gostaria de parabenizar vocês pela apresentação né eu vou ser bem sucinta a coerência de vocês na apresentação do vídeo nas ideias foi fantástica né então aqui vai ficar só uma elogia eu não tenho nenhuma dúvida na execução achei que vocês foram claros e objetivos cumpriram o papel de vocês é fácil fazer a avaliação desse trabalho tá então boa sorte aí nessa jornada e continue assim desenvolvendo projetos né buscando um olhar muito forte para a agricultura que realmente é de extrema importância para o nosso país tá bom boa noite é isso obrigado obrigada Aline eu gostaria de passar a palavra para o avaliador José vocês estão de parabéns a ideia é muito interessante inovadora principalmente pensando naquela população que não tem um custo operacional para poder comprar por exemplo um trator ou propriamente como vocês citam no trabalho o próprio terreno não é propício para a utilização desses tratores exigindo trabalho manual e muitas vezes condições desumanas de trabalho né favorecendo inclusive o abandono da zona rural então vocês estão de parabéns pela proposição do trabalho dentro do das comentários que eu iria fazer parte dele que o professor Gabriel já fez com relação a citações inclusive não só do próprio autor que ele citou mas também dentro do próprio site do Embrapa com outros autores que foi citado a que citou o texto que foi transcrito para o seu trabalho e você deu a ênfase que vem da Embrapa quando na verdade a Embrapa já utilizou a partir de um terceiro autor então a gente tem que tomar cuidado com essas citações para justamente não acontecer de se plágio então na hora que você pega por exemplo um autor que foi citado pelo Embrapa você cita de acordo com fulano a pude que é uma sigla para dizer que é referenciada a outro ou citado pelo Embrapa dá uma ideia de que você pegou deste autor mas você não acessou ele se acessou através de outro e de dar esse destaque mesmo como o Gabriel falou com recuo e tudo que tem trechos que chegam a ser bem mais do que três linhas de textos transcritos vocês fizeram a colocação de imagem de fotos tudo muito bonito tudo bem feito o trabalho está muito bem escrito só tomando cuidado com essas partes que a gente já citou e eu senti falta de um ponto importante como é que eu falei para a equipe anterior se eu chegar aqui agora e quiser investir nesse seu projeto eu não tenho como fazer esse investimento porque não tem o custo operacional que vocês já estão tendo dentro do sistema então vocês não têm uma noção aqui vocês não implantaram não colocaram nenhuma informação e até na hora que vocês citaram os materiais utilizados não deixou bem detalhado quais são os materiais que foram utilizados tem a imagem lá da do chassi para fazer com as rodas tem os equipamentos que foram utilizados para fazer o circuito temos as imagens mas não temos o material na íntegra até para tentar reproduzir ou tentar fazer algo que seja próximo então se a gente for tentar fazer uma proximidade teríamos que fazer pelo que estamos vendo na imagem então poderíamos chegar e ter um risco de ficar bem distante então é sugestão fazer uma tabela mesmo que você bote como anexo então fica fora lá depois das referências que é importante e sempre trazer quando você envolve esse tipo de projeto que pode vir até um incentivo financeiro de outra pessoa para investir sempre botar como fosse os recursos que você utilizar até quando você já gastou qual era a média e até por exemplo se você tivesse feito uma simulação deles já do jeito que está como é que ele estaria executando mesmo que o código sem estar completo e justamente também como o professor Gabriel falou a importância de ter um código ou um resumo deste código em termos de programação porque você citou que vai usar os softwares mas não citou como se dará essa transmissão do código que você vai ter para o sistema como é de Arduino como a gente conhece programação um pouco e programação como é que vai ser utilizada aí você tem uma noção mas se alguém for pegar um leigo que não tenha nenhum conhecimento fica viajando nesse ponto então como sugestão além de tomar cuidado com essas partes da citação sempre pensem em que vocês estão apresentando esse trabalho para um grupo que pode ter alguém que queira investir na sua ideia eu falo isso e volto a tocar sempre nessa tecla por causa desse detalhe se houver investidor sua ideia pode ser abarcada na hora e mesmo porque você pode até tentar durante o processo de construção e tudo procurar uma parceria na sua região que está construindo para poder fazer isso em alta escala para a comunidade local ou até para a região e isso aí pode até virar um recurso financeiro depois para vocês e para a instituição que está desenvolvendo junto com a ideia de vocês então do mais vocês estão de parabéns aprimorem desenvolvam e apliquem essa ideia o máximo possível Obrigada José Bom, agora vamos seguir para o próximo projeto da noite O projeto Plataformas Aéreas Acessíveis Viabilizando Pseudo Satélites de Baixo Custo Um Estudo de Requisitos da autora Manuela da Escola Técnica Estadual de Monteiro Lobato O grupo está presente? Eu estou aqui Eu vou apresentar o seu vídeo então Olá Eu me chamo Manuela Farias da Silva Estudo na Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato Atualmente estou cursando o terceiro ano do curso técnico de informática O meu orientador é o professor Cândido Luciano de Farias e o título do projeto é Plataformas Aéreas Acessíveis Viabilizando Pseudo Satélites de Baixo Custo Um Estudo de Requisitos Contextualização O que é um Pseudo Satélite? Um Pseudo Satélite ele é uma aeronave não tripulada que opera em altitudes mais baixas do que os satélites naturais Ele oferece muitas vantagens em termos de monitoramento e comunicação devido a menor altitude de operação Ele é dividido em estudo satélites de alta atitude e de baixa altitude sendo as principais diferenças de altura de funcionamento Os satélites de alta atitude eles trabalham entre 20 e 25 km e os lápis abaixo de 20 O tempo de funcionamento dos Rapson é mais duradouro ou seja de meses até anos enquanto os lápis eles trabalham em períodos mais curtos de dias ou semanas Os Raps eles são melhores para uma coleta de dados global e uma análise de dados mais frequente enquanto os lápis eles são melhores para missões mais curtas vigilância local operações de busca e resgate e quanto ao seu custo os Raps eles são mais caros porque precisam de uma tecnologia avançada e os lápis eles são mais baratos eles são utilizados para uma variedade de aplicações incluindo a vigilância ambiental telecomunicações monitoramento de excessos naturais para uma maior sustentabilidade será utilizada placas fotovoltaicas buscaremos por materiais alternativos e métodos de fabricação mais econômicos com tecnologias integradas buscaremos criar dispositivos de baixo custo para democratizar o acesso a tecnologias avançadas e buscaremos também garantir o uso responsável através da análise das implicações legais este projeto está alinhado com as seguintes ODS 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis 13. Ação contra a Mudança Global do Clima e 17. Parcerias e Meios de Implementação a nossa pesquisa se caracteriza por uma abordagem exploratória e qualitativa buscando investigar e compreender os requisitos para o desenvolvimento de um pincel de satélite de baixa altitude de baixo custo a metodologia combina elementos de pesquisa bibliográfica estudo de casos e pesquisa de campo essa abordagem então multifacetada permite uma compreensão aprofundada do tema fornecendo insights valiosos para o desenvolvimento de um lápis de baixo custo que atenda às necessidades da sociedade e contribua para um futuro mais sustentável Resultados então o nosso projeto ele visa desenvolver soluções tecnológicas acessíveis e sustentáveis para monitoramento e comunicação o foco é na criação de planadores movidos na energia solar nós buscamos por tecnologias sustentáveis como o uso de células fotovoltaicas para energia reservável materiais leves e de baixo custo como PLA e compostos de fibra de carbono buscamos também pelas possíveis aplicações e o impacto que ela trará como monitoramento ambiental gestão de desastres agricultura de precisão conectividade em áreas remotas para o protótipo então a gente buscou por algumas plataformas como o SP32 que é um microcontrolador com conectividade Wi-Fi e Bluetooth e o Arduino IDE que é um ambiente de desenvolvimento para programação de microcontroladores a comunicação então é feita pela LoRa SX1278 que é um módulo de comunicação de longa distância para a energia e sustentabilidade do nosso protótipo nós buscamos por células fotovoltaicas que elas são flexíveis e leves e baterias de L-Hipo que elas possuem uma alta densidade energética os sensores e a navegação vai ser feita pelo MPU650 que é um giroscópio e um isolerômetro e o Neo6M que é um módulo de GPS os materiais para a construção então desse protótipo são o PLA que é um material de impressão 3D e a fibra de carbono que é para reforçar a estrutura do protótipo então aqui nós temos os recursos necessários para o protótipo ali na tabela se encontram os recursos da construção e os materiais então a estrutura do planador nós temos o PLA impressão 3D células fotovoltaicas integradas nas asas o sistema de propulsão a controle vai ser os motores brushless e as hélices leves como podemos ver ali na imagem 1 as células fotovoltaicas e na imagem 2 o motor brushless componentes eletrônicos SP32 que foi falado anteriormente o módulo LoRa e o MPU650 e o Neo6M que são as imagens 3, 4, 5 e 6 respectivamente para a energia serão as baterias de LPU que são que é a imagem 7 a entrevista com o secretário da defesa civil nos mostrou os principais pontos que o projeto auxiliaria a defesa civil que seria na dificuldade de comunicação onde os desastres frequentemente danificam a infraestrutura de comunicação e a agilidade da mobilização já a rapidez da mobilização é crucial especialmente em áreas remotas após a nossa pesquisa foi destacado o modelo planador por conta da sua eficiência energética e sustentabilidade porque ele possui uma operação prolongada sem a necessidade de arraio abastecimento porque ele utiliza o ar para ficar se movimentando e então utilizando os motores somente para voltar para a posição que ele estava caso ele desça demais ou suba demais ele possui baixo custo operacionais porque ele utiliza de materiais leves e resistentes que reduzem o custo de produção e de manutenção aplicação digital que seria o impressão 3D permite uma rápida prototipagem e ajustes desse modelo ele possui uma grande flexibilidade de aplicação ele é adaptável para monitoramento ambiental comunicação em áreas remotas e ele possui um voo silencioso não invasivo ideal para áreas sensíveis conclusão os avanços e benefícios do projeto ele vai utilizar de tecnologias sustentáveis que seria a utilização de planadores movidos de energia solar destacando-se pela eficiência energética e baixo custo operacional uso de células fotovoltaicas permite operação contínua e redução de produção de carbono construção de materiais será construído com estruturas leves e resistentes como PLA impressão 3D composto de carbono o custo de produção e manutenção vai tornar ele acessível para pequenas empresas ONGs e órgãos da defesa civil e ele vai ser muito versátil pois os planadores são adaptáveis para monitoramento ambiental comunicação em áreas remotas e outras razões também a modularidade dos componentes eletrônicos para entregar diferentes sensores e módulos de comunicação então é possível com um único modelo protótipo de planador modificar os módulos e sensores dentro dele poderia ser entregado um módulo com câmera auxiliaria na agricultura tirando foto das plantações ou um módulo com sensor de chuva que daí auxiliaria a prevenir desastres entre muitas outras aplicações modificando apenas modificando os módulos integrados aos planadores a entrevista com o secretário da defesa civil nos mostrou que a comunicação e agilidade são os principais pontos que esse projeto deveria trazer trazendo melhorias na comunicação e resposta rápida dos desastres e os lápis eles vão atuar como pontos de comunicação temporários essenciais quando as infraestrutura terrestres são prometidas então quando cai o sinal em um certo local se esses lápis forem implementados em pontos estratégicos será possível fazer essa comunicação sem a necessidade do sinal dos operadores ele possui um potencial transformador a resposta de desastres onde o protótipo do lápis ele pode revolucionar o monitoramento a resposta de sucessos naturais além de fornecer conectividade em áreas remotas aqui estão minhas referências esse foi o nosso projeto muito obrigado pela atenção qualquer dúvida estou à disposição agora a participante do projeto tem cinco minutos para fazer suas considerações bom, então os pessoas satélites eles são satélites que funcionam como satélites tradicionais só que em altos mais baixos e esse projeto ele busca desenvolver esses satélites que trabalham em altos estúdios mais baixos movidos na energia solar para garantir uma sustentabilidade maior esse projeto ele busca eles possuem um grande potencial em questões de monitoramento e comunicação por exemplo na coleta de dados meteorológicos onde as plataformas podem ser equipadas com sensores para monitorar as condições meteorológicas e antecipar eventos climáticos adversos para melhorar a preparação e resposta para o monitoramento em tempo real de desastres comunicação e coordenação em situações com estrutura comprometida em que ele poderia atuar como ponto de comunicação temporário entre as equipes de resgate e a área afetada depois dessa apresentação também a gente fez um estudo de caso sobre um artigo que é sobre a utilização de veículos aéreos não tripulados em operações de choque que foi publicado na Brazilian Journal of the Development em agosto de 2023 que fala sobre o uso de drones nas operações de choque da Polícia Militar do Paraná a partir então da nossa análise bibliográfica e da análise das tecnologias como o SP32 que é o microcontrolador que entrega Wi-Fi no TUF responsável pelos processamentos de dados e comunicação com baixo consumo de energia e a LORA que é o Long Range que é um dispositivo de comunicação de longa distância com baixo consumo de energia que permite transmissão de dados a gente chegou à conclusão de que o modelo de planador ele é o mais eficiente porque ele possui um menor custo de desenvolvimento por causa da estrutura dele que é mais leve e ele possui também uma grande diversidade porque ele pode ser adaptado com diversos módulos e diferentes componentes que servem para diferentes funcionalidades e por conta do seu longo período de operação por causa do uso das células fotovoltaicas então a partir da análise das implicações legais que seriam as argumentações da NAC que é a gente pretende construir um protótipo que ele tenha menos de 120 gramas e que opere em até 120 metros que são as argumentações para a operação então o protótipo que a gente está desenvolvendo ele utiliza do PLA que é o poliácido láctico que é um polímero utilizado por impressões 3D células fotovoltaicas para sustentabilidade as baterias de VIP os sensores de controle de navegação um piloto automático que vai utilizar da intervenção mandam somente para decolagem e aterrissagem era isso as minhas considerações sociais Obrigada Manuela agora eu gostaria de passar a palavra para o avaliador Gabriel Boa noite eu gostaria de parabenizar eu gostei muito da escrita da apresentação também achei muito interativa achei legal pouca coisa que eu vou acrescentar porque o trabalho realmente está muito bem feito a minha opinião na sessão revisão de literatura você cita que vai você não deu o exemplo das fontes como exemplo eu colocaria talvez não sei onde você pesquisou mas colocar sei lá entre parênteses as fontes se é Google Acadêmico algo do tipo você vem já falando sobre os artigos selecionado se eu já vem falando direto talvez a ideia se colocasse ficaria melhor ainda na minha opinião posteriormente aqui também mais adiante você cita a metodologia que ela combina pesquisa bibliográfica estudo de casa e pesquisa de campo aí como sugestão para ficar ainda melhor o artigo que já está muito bem feito você tentar achar alguma teoria que você consiga fundamentar isso que você disse alguma metodologia que usa elementos da pesquisa bibliográfica estudo de casa e pesquisa de campo como sugestão deixaria isso e deixa eu ver mais uma coisa aqui aqui também no quadro 2 onde você fala do planador como sugestão eu colocarei talvez a imagem de cada item que tem aí cada componente porque aí a pessoa não precisa pesquisar cada ano saiba já fica claro para ela no mais é isso realmente parabéns pelo trabalho gostei muito Obrigada Gabriel agora eu quero passar a palavra para a avaliadora Lili Boa noite Manuela primeiro gostaria de parabenizar pelo trabalho como o professor Gabriel comentou está muito bem escrito então eu não tenho nenhuma consideração nesse momento a fazer eu tinha em questão a metodologia ali mas o professor complementou isso então parabéns e boa sorte nesse processo Obrigada Lili agora eu gostaria de passar a palavra para o avaliador José O trabalho de vocês está de parabéns muito bem escrito muito bem estruturado como Gabriel e Aline já enfatizaram eu só chamaria atenção para você com relação ao título que você está dando para a sua tabela e o que você está escrevendo no texto no texto você escreve a tabela abaixo aí quando você vai olhar quadro 1 quadro 2 então se você chama a sua tabela de quadro é melhor que o seu texto também chame ele de quadro porque quando eu li e voltei esse quadro onde é que ele está sem conexo estava sem conectar com o texto depois quando eu voltei para ler é que eu percebi você chamou o seu quadro de tabela no texto então é bom você chamar a mesma nomenclatura você chamou ali de quadro então é o quadro abaixo se chamou de tabela a tabela abaixo para poder fazer a linha de ligação com relação ao quadro de orçamento está de parabéns realmente tendo uma imagem também facilita bastante mas considerando o limitador de páginas que a gente tem e tudo e a sua escrita se colocar dependendo do tamanho da imagem e tudo poderia comprometer a escrita então no mais a imagem não é tão crucial mas interessante seria se você vê que está compatível para colocar isso eu vou chamar atenção para uma coisinha você acabou esquecendo na hora de escrever o texto eu quando estava lendo eu tive a sensação de que eu tinha lido a mesma informação mais de uma vez aí eu voltei para procurar eu tenho uma memória um pouco fotográfica se eu ler eu posso passar dez páginas que eu acabo voltando em algum local para ler nas considerações finais dois parágrafos antes de chegar na consideração final você começa falando a entrevista do secretário de defesa civil de Itaquara aí vai para o próximo parágrafo os próximos passos incluem a construção esses dois parágrafos aí que eu estou falando antes da consideração final eles aparecem na íntegra no final da consideração final então como se copiou o trecho anterior dentro da consideração final exatamente nos trechos os dois últimos parágrafos da consideração final então fora isso não tem mais nenhum acréscimo então só tomar cuidado com relação à escrita para não pôr o risco de repetir sem perceber e com relação a a nomenclatura que você utiliza nas tabelas e quadros para você utilizar a mesma fonte o mesmo título mas está de parabéns eu continue e só pelo fato de ter colocado o orçamento eu sendo um investidor eu poderia pensar aqui agora se é viável ou não investir na sua ideia então foi muito bem planejado colocar este orçamento no projeto está de parabéns obrigado Obrigada José Bom, agora podemos seguir para o próximo projeto da noite o projeto de arregador fotovoltaico para celular dos autores José, Gustavo e Raíssa da escola Cecília Vivian o grupo está presente? Estamos Ok, vou apresentar o vídeo de vocês então Olá a todos prazer meu nome é José Felipe Perão isso daqui é o Gustavo Semans que essa daqui é a Raíssa e Salve Somos alunos da segunda série aqui de Salto Veloso Santo Catarino da escola Cecília Vivian hoje iremos apresentar a vocês o projeto do carregador PopVoltai que visa recarregar os smartphones e demais aparelhos da escola Cecília Vivian utilizando a energia solar ao invés da energia unida das distribuidoras desse modo depois de longas pesquisas orientadas pelos professores Simão Abate e Naíl da Opet chegamos até a energia solar que é uma conta renovável e de fácil captação então logo mais os meus colegas estarão apresentando a metodologia resultados as demais como funciona o nosso trabalho tem como base um gabinete feito de PVC reutilizado uma paca solar que já tínhamos na escola o motor de limpador de paragrisa que foi doação de uma mecânica e as baterias de lítio que a gente pegou do lítio da cidade as fotocélulas que funcionam como sensor que depois meus colegas vão se aprofundar mais nisso depois de todos os materiais reunidos a gente começou a construir o nosso sistema fotovoltaico com o objetivo de captar a luz solar para transformar a energia elétrica para poder carregar o nosso celular então como dito antes pela minha colega Raíssa ela explicou a vocês todos os componentes que foram utilizados para compor o nosso sistema então agora que vocês estão cientes de tudo que foi usado para montar o nosso carregador fotovoltaico eu vou explicar o funcionamento a forma que ele funciona então nós temos aqui a nossa placa fotovoltaica que ela capta energia solar e através da movimentação dos elétrons ela transforma em energia elétrica transformada em energia elétrica através desses cabos ela vem até o nosso controlador de carga o nosso controlador de carga ele vai ter o trabalho de estabilizar a tensão do nosso sistema em 12 volts porque a nossa placa ela gera 18 volts então por isso precisa estar estabilizado depois de estabilizado ela vem carga até as nossas baterias de lítio que vão ter o trabalho de armazenar a carga para o nosso sistema funcionar de forma adequada nós temos aqui também os carregadores automotivos que também funcionam em 12 volts então mais um motivo para a gente estabilizar a tensão do nosso sistema em 12 volts pensando em uma forma que a gente pudesse aproveitar 100% da energia solar que a nossa placa capta a gente montou então um sistema de giro que é a grande inovação do nosso projeto é a grande novidade só que esse sistema de giro ele funciona de que forma de que jeito então a gente tem aqui duas fotos células quando incide luminosidade claridade vindo a partir do sol ela vai acionar o nosso motor e o motor ele vai ter o trabalho de rotacionar a nossa placa então essa foto célula aqui em específico ela vai funcionar durante o dia enquanto houver claridade luminosidade vindo a partir do sol então bateu claridade a nossa placa ela vai se movimentar ela vai girar então vocês podem ver novamente bateu claridade e a nossa placa ela girou se movimentou porém uma hora o sol ele vai se pôr uma hora não vai mais ter claridade por velocidade vindo a partir do sol então como que a nossa placa ela vai girar vai se movimentar pensando nisso a gente colocou aqui outra foto célula esta foto célula aqui ela tem o mesmo funcionamento da outra porém quando o dia clarear quando o sol nascer vai bater claridade nesta foto célula aqui então ela vai ter o trabalho de rotacionar a nossa placa fazendo ela voltar então para a sua posição inicial então como vocês podem ver bateu claridade a nossa placa ela girou então depois que a nossa placa voltou para a sua posição inicial a nossa outra foto célula que trabalha durante o dia vai assumir o controle então conforme for batendo qualidade aqui na nossa placa ela vai girando portanto após apresentar o funcionamento do nosso sistema eu vou demonstrar para vocês o celular carregando ele funcionando então como vocês podem ver a gente também pensou na segurança de quem vai utilizar o nosso carregador então a gente fez aqui quatro nichos para guardar o celular com as chaves então vou demonstrar para vocês que o nosso sistema está funcionando de forma adequada então vou colocar carregar o celular como vocês podem ver o celular ele está carregando e o nosso sistema ele está funcionando de forma adequada superando as nossas expectativas e atendendo a demanda que a gente tem aqui na nossa escola deste modo podemos concluir que o nosso projeto teve ótimos resultados e supriu a demanda necessária dos alunos da escola Cílio Viva e além de ser uma fonte renovável e sustentável de geração de energia ele também ajudou nas aulas de artes matemática física geografia e dentre outras disciplinas agora o intuito é disseminar cada vez mais esse nosso projeto para as outras escolas e empresas da região desde já agradeço a atenção de cada um de vocês e o nosso muito obrigado agora o grupo tem cinco minutos para as considerações sobre seu projeto boa noite a todos primeiramente bom o nosso projeto ele teve início já no ano de 2022 com as turmas da terceira série então nós já pegamos esse projeto em andamento e com isso nós fizemos algumas alterações a principal alteração que foi foi o movimento de giro que antes quando ele foi para a feira estadual de ciência e tecnologia e ficou classificado em terceiro lugar o sistema para ele recuar até o ponto inicial era manual então a gente readecuou isso e pensando esse projeto é pensado em áreas de pátio fechado para não se dizer assim em outras escolas e empresas e não em locais públicos pois para isso nós teríamos que fazer alguma alteração nele para deixá-lo fixo no chão e não móvel como nós deixamos agora bom olá como eu já disse a gente já pegou o projeto em andamento mas a gente adaptou ele durante o tempo por exemplo a placa a gente já tinha na escola com outro projeto o motor e a base também a base é uma cadeira com rodinhas que é melhor para transporte o que é novo no nosso projeto é o gabinete que anteriormente ele era de madeira agora a gente adaptou com o PVC que foi doação de uma fábrica as fotocélulas e a bateria que anteriormente era de chumbo hoje são baterias de lítio bom como a Raíssa falou no nosso projeto anterior anteriormente a gente utilizava as baterias de chumbo porém a gente optou por trocar essas baterias de chumbo pelas baterias de lítio até porque as baterias de lítio elas se adequam melhor para o funcionamento do nosso projeto elas são menores elas não pesam tanto dão menos manutenção têm uma vida útil maior então por isso a gente optou por fazer essa troca colocar as baterias de lítio no vídeo mostrado anteriormente a gente não havia colocado dois potenciômetros abaixo de cada fotocélula a gente precisou realizar um ajuste porque quando incidia claridade do sol nas fotocélulas ela estava muito sensível então com qualquer claridade ela já girava a nossa placa então a gente precisou realizar esse ajuste a gente precisou colocar um potenciômetro para regular a sensibilidade das nossas fotocélulas aproveitando que eu já estou falando sobre as fotocélulas anteriormente no projeto no projeto anterior a gente também havia um sistema de giro também tinha um sistema de giro implementado no carregador a gente fez a troca porque anteriormente havia um relé um relé de sobrecarga um relé não perdão temporizador um temporizador e esse temporizador ele dava pulsos de 10 graus a cada 12 minutos então a gente adaptou a gente colocou as fotocélulas que as fotocélulas elas vão acompanhar a claridade do sol ela vai acompanhar o sol ou seja quando bater claridade ela vai girar ela vai acompanhar então a gente vai ter um aproveitamento podemos dizer 100% da energia da claridade que a gente vai captar então as nossas considerações finais acho que seria isso muito obrigado Obrigada grupo agora eu gostaria de passar a palavra para o avaliador Gabriel Boa noite para milenizar o projeto é muito legal interessante algumas sugestões que eu vou dar aqui eu vou olhando o texto primeiro primeiramente o texto não está no template do evento então como sugestão colocar no template do evento uma sugestão também que eu disse no anterior é achar em algum momento do texto que você consegue possa colocar sua apresentação como um link de rodapé para a pessoa que quiser ver a apresentação que você fez no YouTube que fica legal continuando aqui você conhecia o seu artigo seu artigo pelo objetivo geral o interessante é você fazer uma introdução antes então vende seu peixe faz uma uma sessão escrita introdução e fala sobre o que vai acontecer o que ocorreu no texto você pode mencionar sucintamente o que vai vir posteriormente porque a ideia é que você o leitor que geralmente quando vai interessar para um artigo ele geralmente vai pelas palavras chave em resumo e aí vai para a introdução e se não gostar da introdução antes existe então a gente sempre começa pela introdução como então a sugestão que eu deixo é você começar pela introdução depois entrar os objetivos mais adiante você começa a falar sobre as baixas ferramentas de energias energia elétrica eólica é muito interessante aí como sugestão eu colocaria alguma imagem de cada uma delas após o título ou colocaria encaixava algum momento no texto para não ficar só o texto para chamar a atenção do leitor também para a imagem que aí fica menos poluído vamos dizer assim outra sugestão também que eu trago aqui deixa eu só ver aqui embaixo tem mais uma ah tá aí você na metodologia vocês falam que usam livros sites vídeos e canais de youtube então como sugestão quando você está usando algum site para pesquisar vocês colocaram as palavras-chave que vocês usaram como filtro para achar a sua referencial aí na metodologia e também talvez achar algum autor que fale sobre essa metodologia empregada no mais é isso parabéns e muito obrigado pela oportunidade Obrigada Gabriel agora eu passo a palavra para a avaliadora Lili Olá pessoal boa noite primeiro eu gostaria de parabenizar o projeto de vocês eu acho que a gente está num num caminhar muito forte com a produção limpa com a energia limpa enfim a gente pensando muito na questão do meio ambiente então acho o projeto muito válido porém eu gostaria de deixar só uma dica em relação a valorização do próprio trabalho de vocês como o professor Gabriel comentou antes faltou uma introdução faltou uma abertura da qualidade do trabalho eu acho que o trabalho está muito bom tem muito foco tem uma representatividade muito boa e que vocês não estão valorizando isso então talvez uma introdução bem feita encheria os olhos para quem vai ler o trabalho de vocês e queria conhecer um pouco o trabalho de vocês né então fica como uma dica de vocês valorizarem um pouquinho mais a ideia que está super legal está super coerente mas eu achei que vocês não valorizaram tanto com uma introdução bem feita bem construída com o embasamento para a entrada do trabalho de vocês tá então fica essa dica valorizem mais a ideia está super legal super construída mas eu acho que falta essa introdução para a gente ter a vontade de conhecer o trabalho as minhas considerações são essas obrigada e uma boa noite boa sorte para vocês obrigada Aline agora eu passo a palavra para o avaliador José vocês estão de parabéns o trabalho é muito bem pensado e muito parabéns por vocês darem continuidade a um projeto que já foi iniciado em anos anteriores que é até desafiador você pegar um projeto em andamento e dar sua cara nele como Gabriel e Aline já citaram a importância da introdução então nesta introdução vocês poderiam ter abordado justamente a fala que vocês fizeram aqui agora nas considerações finais que era um projeto que nasceu em anos anteriores que vocês fizeram aprimoramentos melhorias isso aí já venderia o peixe já venderia seu projeto uma perguntinha antes de eu continuar qual é o foco da energia de vocês podem só me responder qual é a energia que vocês estão utilizando no projeto microfone a energia fotovoltaica que está sendo utilizada nesse projeto ou seja em resumo pelas classificações que vocês colocaram a solar isso vocês deram tanto destaque para todos os outros tipos de energia por mais que vocês botarem de forma resumida que ele encheu o seu trabalho praticamente todo falando sobre energia elétrica térmica nuclear todos os tipos de energia e quando você chegou na solar você descreveu bastante bem dela que citou os materiais que eram utilizados só que na hora que você chegou a falar do projeto e a construção você botou um texto praticamente corrido que se você e ainda sem o recuo de imagem em alguns parágrafos então se você olhar tá uma tabela como se fosse um resumo bem esticado então na hora que você for citar isso aí eu digo porque eu também apanhei no mestrado meu orientador se afastou 30 dias de licença para a eternidade quando ele foi pegar já tinha 80 páginas ele coaptou quase 40 porque eu escrevi eu ia falando sobre código de computador escrevi a história dos computadores até chegar no código que eu queria disse não só cite e pronto foque na sua linguagem então se você for escrever falando sobre um tipo de recurso você foque bastante nesse recurso e os outros você só faz citações mínimas possíveis que se você tivesse reduzido até 40% de todas as outras energias você poderia ter descrevido melhor a parte do seu projeto da construção e das adaptações que vocês tiveram que fazer vocês falaram aí claramente que trocar a bateria de chumbo para o lítio mas durante o processo de construção do aparelho eu não vi você na escrita que teve essa troca no processo então não teve essa escrita então a importância da introdução para apresentar que o projeto já tinha iniciado que vocês fizeram adaptações a importância de você descrever mais sobre a escrita do seu projeto do que falar de outras linguagens que não vai ser foco do trabalho e uma perguntinha eu fiquei curioso como é que vocês fizeram para que a bateria durasse três vezes mais do que o normal que ela poderia durar nós associamos as células em série na verdade quem sabe mais sobre isso é o Gustavo pronto então justamente a forma de associação então você botou lá chamou a atenção mas seria importante até se botar uma nota de rodapé como é que faria para poder aumentar essa eficiência da bateria porque uma bateria normal ela tem uma durabilidade mas como é que vocês fizeram uma normal virar uma super bateria então é importante às vezes dar esse destaque outra pergunta que eu fiquei curioso porque na escrita você falou doaram a placa doaram a madeira doaram isso doaram aquilo e botaram com o orçamento previsto foi de mil reais esses mil reais é considerando se tivesse que adquirir tudo ou os mil reais é só o que comprou e se foi só o que comprou você não enfatizou o que foi comprado bom esses mil reais de custo total era contando esta placa que está aqui hoje que ela tem um custo de aproximadamente 422 reais e dentre os outros equipamentos que tem só que no relatório está doado uma placa que esta placa que foi doada ainda não foi instalada que ela sozinha custa 2 mil reais que é uma placa bifacial consegue captar bem mais energia que foi oriunda de uma empresa de videira cidade aqui próxima que ainda não foi instalada então aí foi o projeto que está em si aqui com esta placa que nós já tínhamos na escola que tinha sido adquirida antes pronto então um ponto positivo para vocês vocês botaram a estimativa de orçamento só que na hora que vocês colocarem dei destaque para que este orçamento está referindo a que aquisição porque na hora que eu estou lendo e logo depois eu vejo doaram isso doaram isso doaram isso doaram isso mas nenhum momento está dizendo comprei isso comprei aquilo aí eu fiquei na dúvida esse orçamento é uma previsão se tivesse que comprar aqueles materiais que foi doado ou se você realmente comprar alguma coisa que não estava na doação é bom e vai utilizar fora isso para finalizar é deixa eu ver a inclusão de imagem no trabalho que realmente é uma necessidade por exemplo se eu não tivesse assistido o vídeo da sua apresentação e visto o seu projeto eu ficaria só no imaginário de como é que era então seria interessante vocês botarem processo de montagem ou no mínimo ele pronto nunca deixar sem colocar o seu projeto para vender as outras vizinhas as outros tipos de energias vocês podem até não colocar a imagem mas enfatizar principalmente o projeto o produto já que eles têm aquela limitação das páginas para poder escrever e só uma observação tomar vocês da hora revisada lá nas normas da BNT para a parte de referência vocês não seguiram o padrão da BNT e não seguiram a sequência lógica que é o que? Sobrenome do autor em caixa alta então só vai as normas da BNT para rever a escrita da citação e só no texto verificar essa parte principalmente que fala da escrita do projeto que ficou corrido ficou texto corrido então tentar só dar as quebras de imagem espaçamento aí no futuro projeto pense já em reduzir essa parte da energia elétrica para dar mais destaque a um processo de construção que é o mais importante mas do mais o projeto de vocês está maravilhoso inclusive não só de vocês como vários outros que já apresentaram aqui eu já vou levar para a proposição aqui dos cursos de informática do ensino médio técnico que tem muita ver inclusive engenharia mecânica que a gente tem aqui no campus para poder essa parte elétrica desenvolver aqui tom de parabéns e os sucessos obrigada José agora podemos seguir para o próximo projeto da noite o projeto produção de queijos artesanais com a utilização de pães e frutas nativas dos autores Maria Eduarda e Laura dos Santos da escola estadual de ensino médio e de Fonso Simões Lopes o grupo está presente sim estamos o que eu vou apresentar o vídeo de vocês então eu sou Laura dos Santos olá eu sou Laura Maria Eduarda e eu sou o dia nós somos da escola estadual de ensino médio da Fonso Simões Lopes mais conhecida como um grau estamos no terceiro ano do ensino médio cursando técnica e corpecuária somos do estado do Rio Grande do Sul e vamos apresentar os trabalhos sobre produção de queijos artesanais com a utilização de pães e frutas nativas com o auxílio da nossa orientadora Juliana Rogetop e com a orientadora Katia Arold bom durante os anos o queijo ele é um produto que vem sendo muito consumido então um dos nossos objetivos era produzir um queijo mais saudável com a utilização de pães e frutas nativas o nosso objetivo em geral ele vem sendo desenvolvido com as pães e as frutas nativas que seriam a acerola o buchá a pão com a ideia de inovar em gostos e nutrientes acrescentados ao queijo que é um produto muito utilizado e consumido no país e no mundo bom também queremos sensibilizar os agricultores familiares e a comunidade escolar que podemos sempre produzir um queijo mais saudável com a utilização das pães e das frutas nativas que não são tão utilizadas na culinária hoje em dia então por que resolvemos utilizar as frutas nativas no geral elas em seu conjunto elas tem uma alta teor de nutrientes presentes na sua composição então elas implementadas a esse produto altamente utilizado e altamente consumido por toda a sociedade vai ser um consumo como posso dizer mais saudável mais saudável para as pessoas no seu dia a dia e na sua vida também é um produto muito rentável para o produtor já que ela é extremamente de fácil acesso acesso bom a nossa metodologia é mista é plant e quário e uma das nossas primeiras práticas foi a coleta do peixinho da horta onde coletamos aqui na escola mesmo aqui tem a foto da coleta do peixinho da horta aqui onde levamos até o forno convencional onde botamos a 180 graus em 15 minutos e depois levamos para o liquidificador para triturar ali também se vê a pimenta aloeira onde ela foi retirada da semente por aqui da escola também separada limpa e botada em uma forma onde ela foi aquecida a 180 graus por 20 minutos e depois triturada e guardada no desfento bom para a organização da produção dos queijos nós temos 16 testemunhas onde é dividida entre entre o leite da vaca holandesa e o leite da vaca jersey onde a cada uma permanece 8 testes podendo ter arueira triturada arueira inteira peixinho da horta triturada peixinho inteira arueira com butiá arueira com acerola peixinho com butiá e peixinho com acerola na nossa primeira prática foram feitos com todos os efeitos corretos como você pode ver na primeira foto onde você tinha botas jaleco e toquinha para os cabelos logo depois foram separados os leites holandês e jersey que foram botados simultaneamente para serem aquecidos no fogão depois dos aquecidos e a fase um ponto de fervura eles são desligados pode passar próximo aqui a gente usou 1ml de água para 5ml de coagulante que logo depois de desligados foram postos dentro do fogão e esse é um coagulante líquido ele não vai impor bom logo após a separação do soro e da massa do queijo nós levamos até a queijeira para tirar todo o soro que ainda restava nós separamos fizemos a divisão das massas e adicionamos as plantas a pimenta arueira triturada inteira e a peixinho da horta inteira e triturada para fazer o método de imersão a gente triturou a acerola junto com a polpa e a semente nós deixamos ela em forma de suco depois nós fizemos a massa do queijo que botamos na água quente para ela ter uma consistência melhor adicionamos ela no suco da arueira e deixamos ela por 24 horas para ter a cor e a aparência e o gosto da acerola então foram aplicados questionários com base nesses queijos produzidos tanto da Jersey quanto da Holandesa na Jersey foram produzidos 3 queijos desses 3 queijos o que mais teve aceitação e bom gosto por assim dizer das pessoas foi o da pimenta arueira triturada e o da holandesa que foram 6 queijos feitos o que mais teve aceitação foi da pimenta arueira triturada com inversão em acerola bom diante dos nossos resultados preliminares na próxima fase nós citaremos apenas com o leite da vaca holandesa porque diante da fabricação do queijo nós percebemos que a consistência da vaca holandesa era mais eficaz mas não que da Jersey não deu certo mas é que seriam muitas testemunhas para a gente fazer em pouco tempo então nós ficaremos com apenas 8 testemunhas da vaca holandesa então dos dois objetivos feitos de todos nossos objetivos dois deles foram concluídos a implementação das panques a pimenta arueira no queijo e a imersão da acerola no queijo por enquanto não tivemos tempo ainda tempo ainda de fazer com o cotear aqui estão algumas nossas diferenças setáfio onde ela fala muito sobre as frutas nativas os sabores os ingredientes que são usados as frutas de cada lugar e os locais de cada fruta Silva Junior onde fala muito dos queijos e seus derivados na produção em tudo em geral e Jesus onde ele fala das panques as nutrientes quais são onde pode se utilizar muito obrigada muito obrigada agora o grupo tem cinco minutos para acrescentar sobre o seu projeto boa noite meu nome é Laura dos Santos boa noite meu nome é Maria Eduarda primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje aos nossos professores a FIBIC aos nossos familiares que estão sempre nos apoiando agora a gente vai ressaltar um pouco algumas acrescentar algumas coisas que foram feitas no nosso trabalho até então bom antes mesmo da gente postar o vídeo na FIBIC a gente já tinha alguns resultados preliminares a gente ainda continua tendo esses resultados mas a gente acabou fazendo novos testes com queijo com pimenta aruelha triturada e peixe de noro triturada com isso a gente adicionou dois gramas de sal a um litro de leite por que a gente adiciona sal? porque o sal ele acaba trazendo um pouco mais o sabor das panques trazendo uma palatividade mais aceitável pelas pessoas que a gente aplicou os testes também nós não até então até o envio do vídeo não tínhamos feito o teste com imersão no butchá então nesse tempo a gente conseguiu fazer essa imersão só que o nosso teste quando ele foi botado em imersão ele ficou de uma textura mais ele absorveu muito líquido no caso muita água desse suco e acabou que ele ficou numa textura muito mole e não foi tão aceita ele teve uma aceitação parcial pelas pessoas mas não foi tão aceita como a imersão na acerola foi a gente também criou uma página no Instagram para sensibilizar as pessoas em questão a pimenta arueira e o peixinho da horta até porque elas têm diversas vitaminas A, B1, C, K que ajudam na saúde das pessoas a gente quer sensibilizá-las que sim a gente pode usar essas panques que não são tão utilizadas na culinária e também demonstrar como faz o queijo onde são encontradas porque elas têm muito fácil acesso de encontro a nossa escola principalmente ela é rica nessas nessa área das panques nessas áreas das panques e lá tem muito disso plantado então a gente a gente principalmente encontra isso facilmente porque às vezes ela não está nem plantada ela só nasceu naquele lugar fácil só não sabemos se pode utilizar e um dos nossos objetivos foi também alcançados que foi trazer sensibilizar as pessoas isso sensibilizar as pessoas em questão das panques então a gente teve mais alguns objetivos que ela pode ter essa utilização muito boa e rica em nutrientes na nossa alimentação e que não vai interferir em nada de mal ela não prejudica em nada na saúde ela só auxilia a melhorar obrigada grupo agora eu gostaria de passar a palavra para o avaliador Gabriel boa noite o trabalho foi muito bem escrito nos templates do evento são os detalhes que eu notei por exemplo aqui vocês começam a introdução e já o segundo tópico aqui da sessão você já põe 2.1 acho que o correto seria 2.0 que é a composição de leite das raças então eu colocaria 2.0 em algum momento no texto você usa a sigla PF e não põe a palavra antes para a pessoa não precisar procurar eu colocaria essa sigla colocaria o nome e depois a sigla principalmente a sigla e na parte do dados qualitativo aqui quantitativo desculpa você põe as fontes dos autores e você usa dois gráficos de setores então para ficar mais nítido porque fica muito apagado dando para ver o que está escrito então eu separaria em duas figuras então entraria de novo no arquivo não sei se foi ver no Excel ou algo do tipo e fazeria a cópia da imagem individualmente colocaria uma embaixo da outra por exemplo até um lado da outra mas acho que um embaixo da outra fica mais nítido e aí você cresce aumentava um pouco a imagem porque não dá para ver o que está na legenda aqui de cada coisa até os números para mim aqui no meu PDF não está nítido no mais é isso e parabéns e obrigado pela oportunidade Obrigada Obrigada Gabriel agora eu gostaria de passar a palavra para a avaliadora Lili Olá meninas boa noite primeiro eu gostaria de parabenizar o trabalho e eu não tenho nenhuma colocação eu acho que uma das que eu tinha o professor Gabriel já fez então é isso boa sorte para vocês e parabéns pelo projeto Obrigada Lili agora eu passo a palavra para o avaliador José vocês estão de parabéns chega lendo o artigo chega lendo o trabalho e tudo e quando eu vi o vídeo chega e deu vontade de fazer degustação desses queijos inclusive vou até levar para o curso daqui que tem de engenharia de alimentos que trabalha também com produção de queijos faz essas proposições para poder ter essa degustação por aqui então com relação ao trabalho só tem uma coisa para questionar vocês quantas pessoas foram entrevistadas quando você gera dados estatísticos precisa saber em que contingente a gente fez todos os testes entre 15 a 20 pessoas incluindo os professores os alunos e os funcionários da escola pronto então quando você faz a leitura de um gráfico é importante se trazer dentro da leitura do gráfico esta informação o único lugar que eu encontrei falando em quantitativo de pessoas foi no resumo por isso que eu questionei para ver se vocês estavam sabendo lembrando no resumo estava iniciando 13 não sei se apareceu outro número que eu não voltei de novo para reler então o resumo não tem nem necessidade de dizer quantas pessoas foram entrevistadas você pode deixar até como fosse assim a uva do bolo o morango para deixar lá o sorpresinho para a pessoa ver lá no final mas na hora que você faz a leitura de um gráfico é super importante você começar enfatizado o contexto por exemplo quando você apresentou no vídeo eu corri no texto porque no vídeo você não falou corri para o texto para tentar achar e não achei também de imediato aí como eu estava com o texto digital usei o comando lá e consegui localizar o número de algum lugar do trabalho porque quando a gente fala em gráfico quantitativo 30% de 100 é uma coisa 30% de 10 pessoas já é outra totalmente diferente então é importante quando você faz um gráfico a maioria gostou do queijo tal mas a maioria com base nem que quantitativo então por isso que é importante com relação a leitura do gráfico como o Gabriel e a gente já enfatizou é importante você tomar cuidado com o destaque uma sugestão que eu dou mesmo que você pegue esse gráfico em formulários do Google Forms que às vezes ele já traz pronto ou da planilha eletrônica de preferência sempre pegar em planilha eletrônica Excel Google Sheets porque o do formulário você não consegue reeditar aqueles dados provavelmente aí deve ter sido do Google do formulário foi? pronto já identifiquei porque meus alunos também tem esse problema aqui vocês peguem os dados do formulário que vocês coletaram e levem para uma planilha e façam esse tratamento para gerar o gráfico porque na planilha vocês conseguem alterar o tamanho da fonte e ainda conseguem fazer com que a fonte saia de dentro do gráfico e fique para a borda então se você botasse aquelas numerações em vez de fonte branca fonte preta e crescida ficaria bem invisível assim como as legendas então tem preferência sempre dentro do arquivo das planilhas nunca peguem dos formulários que já vem pronto que eles fazem aquela leitura só que a leitura dela ali é para você fazer uma apresentação em uma super tela com somente ele para poder e ainda assim correndo o visto de ser distorcido porque se você não souber puxar ela distorce agora achei interessante me responda só uma pergunta para a gente finalizar da onde é que vem a ideia de chamar os queijos de testemunha e quando eu fui ler achei não é que principalmente a gente mudou isso a gente mudou de testemunha a gente tinha botado o bloco controle é e daí a gente mudou para testemunha porque tinha que ter só um aí a gente foi mudou para isso só que a gente achou que era o certo quando eu comecei além de tudo aí fui falando testemunha eu voltei correndo para ler o texto o que é que estava sendo julgado acusado pensei até que estava falando em pessoas que estavam consumindo aí voltei para poder descobrir foi bem interessante essa jogada é nova nunca tinha vista mas vocês estão de parabéns pela proposta somente esse tratamento desses dados mínimos aí e manda bem tá bom muito obrigada obrigada José obrigada grupo então agora a gente vai seguir com o próximo projeto da noite o projeto avaliação de um sistema e método de estação compacta para tratamento de esgotos tecnologia eletropurificadora de efluentes através da armadilha de elétrons eletroestações autores Maria Clara Maria Clara Bogo e Tiago do colégio Bom Jesus Itaú o grupo está presente sim estamos aqui ok então eu vou apresentar o vídeo de vocês o Instituto Trata Brasil apontou que cerca de 35 milhões de pessoas não tem acesso a água potável no Brasil e cerca de 100 milhões não possuem coleta de esgoto resultando em doenças que podem causar até a morte segundo o novo marco legal de saneamento básico a meta é de atender até 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033 o desafio é desenvolver tecnologias compactas de baixo custo e de maior acessibilidade para atingir toda a população nossa tecnologia oferece um eletrotratamento para os efluentes com baixo consumo energético e com equipamento compacto que pode ser adaptado aos tanques atuais é um processo físico que não necessita de reagentes químicos sendo uma inovação sustentável com aplicações nacionais e internacionais a aplicação da tecnologia nas eletroestanções é uma ideia brasileira e com depósito de patente a pesquisa está alinhada com seis das metas de desenvolvimento sustentável da ONU e tem a missão de promover uma vida saudável e um bem-estar para todos o efeito de eletricoagulação possibilita separar o sólido da água de forma imediata removendo a necessidade do longo tempo de duração nos tanques atuais de detentação a diminuição da tensão superficial da água mostra a imediata fluidez melhorando e acelerando o processo o efeito de eletropurificação alcançou resultados significativos na eliminação de micro-organismos além de outros itens pertinentes como eletroneutralização de fármacos e demais reagentes químicos os testes comprovam diversas vantagens como aplicação em água ou esgoto processo rápido equipamento adaptável redução da demanda de químicos no processo consumo baixo de energia elétrica ação de inativação de vírus e bactérias auxilia e acelera a floculação sendo uma tecnologia inovadora sustentável e com depósito de patentes de inovação com essa tecnologia todos os efluentes podem receber tratamento eficiente e acessível agora o grupo tem cinco minutos para fazer suas considerações sobre o projeto a gente queria ressaltar a adaptabilidade da nossa tecnologia como está ali no vídeo a nossa tecnologia ela tem o potencial de ser adicionada tanto em estações de tratamento de afluentes já existentes como também ela pode ser adaptada para comunidades e em menor escala a gente ali fez acabou fazendo o protótipo mas a gente queria relembrar que ela ela né ela é muito completa e ela pode ser diminuída de tamanho então ela pode ser adicionada a estações já existentes ou ou para para novas eu queria complementar também que a nossa vertente que a gente usou que foi destacada no vídeo foi a armadilha de elétrons que é a inovação utilizada nos efluentes inclusive pela pela urgência dessa situação e até pelo marco legal do saneamento básico que tem objetivo de 99% da população ter saneamento básico até 2033 então foi por isso que a gente escolheu essa vertente mas nada impede de usar essa mesma tecnologia para tratar a água para virar potável porque quando trata essa água ela vira uma água pura mas se fizer de novo vira potável então eu queria adicionar também sobre o consumo energético que quando a gente fala que tem baixo consumo energético muita gente pergunta né quanto que é esse consumo energético e por nossa tecnologia usar campos elétricos que tem baixa amperagem e alta tensão há o consumo o consumo energético é muito baixo é menos do que uma lâmpada convencional muito obrigada obrigada grupo agora eu gostaria de passar a palavra para o avaliador Gabriel bom boa noite eu gostei muito do trabalho a apresentação achei perfeita é sugestão bem poucas talvez no tópico 2 metodologia e revisão literatura separar em dois tópicos ou seja achar um referencial teórico para falar sobre alguma metodologia utilizada que enriqueceria mais ainda o seu trabalho colocar em na hora da apresentação que vocês fizeram no youtube que ficou muito boa e a revisão de literatura também separar em outro tópico deixar eles juntos metodologia e revisão de literatura e em alguns momentos vocês falam algumas siglas que parece que é PEF e vocês não falam o que significa antes então só colocar o que significa antes e é isso parabéns e muito obrigado 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 Gabriel agora eu passo a palavra para a avaliadora Linha Olá grupo boa noite primeiro fica parabéns o trabalho muito bem estruturado a apresentação do youtube de vocês está fantástica com uma linha de raciocínio clara coerente né então fica aqui meu desejo de boa sorte sem nenhuma consideração nesse momento apenas que bom ver esse tipo de trabalho concorrendo tá bom um abraço e sucesso muito obrigada 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 Aline agora eu passo a palavra para o avaliador José para o trabalho de vocês está espetacular a apresentação vocês investiram em todos os recursos que vocês tinham disponíveis para poder utilizar estão de parabéns venderam muito bem o investimento de vocês só um detalhe no trabalho de vocês o resumo de vocês está fora do padrão que foi utilizado solicitado então tomar cuidado na hora de escrever o resumo porque o resumo ele nunca é com espaçamento de um e-mail é sempre espaçamento simples no caso aqui do evento pediu em negrito também então tanto que o resumo ele está bem extenso então eu não sei eu não me lembro agora se o evento pede número de caracteres para poder delimitar então na maioria dos eventos pedem e uma forma de vocês verificarem isso no Word por exemplo é selecionar o texto e não colocar a pé embaixo ele já aparece o total então não precisa deixar o resumo como o nome diz é só uma pequena apresentação de todos os pontos importantes do trabalho o trabalho em si vai vir depois então tomar cuidado com isso eu esqueci até de comentar nos outros trabalhos e vi também no de vocês que já saiu uma nova norma da VNT para citação de autores quando eles forem tanto citação direta como indireta entre parênteses então já caiu a exigência de botar o autor sempre em caixa alta podemos escrever do jeito normal então por exemplo Maria Clara o Clara não precisa ser mais caixa alta pode ser só o C e o resto normal então é um desuso esqueci até de falar contato para os outros candidatos com relação a escrita do trabalho está perfeito as imagens estão ótimas só um adento que eu falo para as imagens o ideal é que vocês colocassem o título da imagem em cima dela e não embaixo para embaixo vocês colocarem a fonte que eu fiquei na ausência essas imagens foram todas produzidas por vocês ou veio de algum autor de algum livro de algum site não tem nenhum referencial de onde veio então sempre bom vocês botarem a fonte se for de vocês elaborado pelos autores autoria própria alguma coisa nesse sentido que vocês podem botar até o ano e fica chique demais quando a gente faz essa parte tá bom obrigado pronto além disso por exemplo as imagens por exemplo como se não botou esse padrão o título em cima da figura para a figura aparecer embaixo a figura da sua panela que foi seu protótipo da panela de arroz se vocês forem no texto até no site tá publicado o título da figura tá lá no cantinho figura AB e o número 3 tá do outro lado da figura então ficou nos dois extremos tanto que eu tomei a anotação dizendo que tava faltando essa imagem depois eu percebi que o número 3 estava deslocado então é por isso que é importante deixar todo no topo ou todo embaixo e se for botar a fonte fora isso faltou uma coisa que eu tô curioso que eu já citei nos outros trabalhos se eu quiser implementar isso aqui agora e investir cadê o orçamento que vocês utilizaram pelo que vocês falaram esse protótipo que vocês usaram com caixa vocês construíram todo ele não foi isso? Sim os protótipos a maioria foi não patrocinado mas foi emprestado por esse grupo de pesquisa então a gente mesmo não teve tantos gastos porque foi tudo emprestado mas assim a questão do nosso projeto é aquele patenteado então assim o que custa caro mesmo é a patente só que como até foi dito durante os nossos comentários ali pelo Thiago a questão é que ele não gasta energia então você compra a patente você gasta pode até gastar na fonte mas de resto ele não tem custo energético então o que seria caro é ter a tecnologia mesmo na questão da patente que aí tudo o preço pode ser ajustado não seria tão caro até porque a gente já tem uns contatos de patrocínio tudo mais então é isso é, já tá bem ali no processo de andamento ali dessa questão de investimento a gente já tá bem à frente pronto que inclusive eu não me lembro se eu tinha visto no texto que vocês falaram em patrocínio então se vocês já tinham eu não lembro agora se tinha então se tinha tá de parabéns mas se não tinha é bom vocês citarem no texto de vocês essa informação de patrocínio que eu vi lá que tinha patente mas essa patente pra quem não é bem do meio digamos assim de inovação tecnológica não tem uma noção de que pode ter custo de como é que é então é assim que eu vou dar um destaque tem parcerias quem quiser incentivar e tudo que é registrada então é bom chamar atenção deixar bem claro no texto porque eu não lembro agora se eu vi no texto ou se eu vi na apresentação a palavra patente então do mais vocês estão de parabéns a citação bem feita só tomar cuidado de novo na citação na citação não nas referências a regra permanece caixa alta para os autores eu vi você ver que tem horas que você vota caixa alta hora título normal aí para o Ministério do Desenvolvimento Regional todo em caixa alta que é órgão brasileiro órgão brasileiro ou de um órgão quem não sei dizer se vai ser órgão brasileiro ou estadual então é só tomar cuidado só na forma de citar referência por mais questão de parabéns continue com o projeto que vale muito a pena viu muito obrigada obrigada nada obrigada José bom agora a gente pode seguir para o último projeto da noite que é SIMBA Sistema Integrado de Mapeamento Brasileiro de Aves Atuação na Preservação do Soldadinho do Araripe através do reconhecimento sonoro dos autores Joedson e Cíntia do Instituto IFC do Campus Juazeiro do Norte o grupo está presente sim estamos aqui estão ok eu vou apresentar o vídeo de vocês então no coração da Caratinga encontra-se a Chapada Nacional do Araripe um planalto formado no período mesozoico com características únicas e semelhantes da Mata Atlântica é nesse ambiente que surge a primeira floresta nacional constituída por lei a Flona Araripe um lugar rico em biodiversidade e que abriga a única ave endêmica do Oceará o Soldadinho do Araripe pássaro símbolo da Chapada e da região do Cariri atualmente o Soldadinho encontra-se em risco crítico de extinção havendo de acordo com o último censo realizado em 2018 pelo ICMBio apenas 430 aves adultas vivendo na natureza esse baixo percentual de indivíduos é constantemente ameaçado pelo desmatamento e queimadas inlegais então com o intuito de preservar a única ave endêmica do Oceará surge o projeto SIMBA sistema integrado de mapeamento brasileiro de aves atuando na preservação do Soldadinho do Araripe através do reconhecimento sonoro eu sou a Cíntia eu sou o Jô Edson e nós somos alunos do IFCE Campos de Azeiro do Norte e junto com nossos orientadores Maurício Almeida e Matheus Farias nós formamos o projeto SIMBA com isso o projeto promessa ser uma ferramenta relevante na atuação de ONGs e organizações governamentais na defesa da vida silvestre vale ressaltar também que as informações sobre o monitoramento serão destinadas e restritas somente a essas entidades o nosso sistema é formado por uma placa de reconhecimento de voz da Lighthouse ela é responsável por gravar reconhecer e armazenar o canto do Soldadinho do Araripe então para que esse processo aconteça é necessário o treinamento dessa placa inicialmente a gente expressa o canto da ave uma vez em seguida ela pede para que se repita o cantar dessa ave caso os dois áudios sejam iguais essa placa armazena a identidade de voz em um vetor unidimensional no formato hexadecimal uma vez o treinamento finalizado já é possível carregar o Slod em que o áudio do pássaro foi armazenado com isso a placa irá reconhecer somente áudios semelhantes ao que foi gravado e indicará no monitor serial qual áudio foi reconhecido vale ressaltar de até 80 áudios que o dispositivo pode armazenar apenas 7 podem ser reconhecidos ao mesmo tempo para a comunicação com o módulo de voz nós escolhemos utilizar a placa de desenvolvimento S32 com o LoRa integrado essa escolha foi feita por ela ter um microcontrolador rápido e eficiente além de nos dar maiores apetrechos como por exemplo a conectividade com a rede Wi-Fi além da comunicação de longa distância por meio da rede LoRa os códigos operacionais foram todos enviados através da plataforma de desenvolvimento Arduino IDE essa escolha foi feita por essa plataforma ser capaz de construir códigos de maneira simples e eficaz o site SimbaMap é uma plataforma de fácil acesso e manuseio ele traz informações fundamentais sobre o sistema ele possui duas áreas uma aberta ao público que traz curiosidades e fatos sobre a chapada do Araripe e o soldadinho do Araripe já restrita ela traz um mapa contendo as estações simbas distribuídas ao longo da floresta sempre que um soldadinho for detectado em uma estação aparecerá na região o ícone gráfico do soldadinho isso permanecerá na tela por um tempo de até 10 minutos depois da última detecção o primeiro teste realizado foi para aferir a confusão do sistema na identificação do canto do soldadinho do Araripe para isso nós selecionamos o canto de 5 aves que apitam a mesma região que ele foram elas o sabiá laranjeira o bendivi o canário do campo o golinho e o azulão cada canto de cada ave foi repetido 10 vezes para se obter os dados e como resultado nós tivemos que em nenhum momento nosso sistema reconheceu o canto dessas 5 aves como sendo a do soldadinho do Araripe ou seja nos nossos testes não houve confusão no sistema o segundo teste foi para o alcance do equipamento para isso colocamos o sistema em um área aberta provisoriamente com a caixa de isopor com furos para passagem do microfone e da antena com essa configuração obtemos o alcance de 3,2 metros para melhorar esse alcance utilizamos uma parabólica específica para observação de água a parabólica para que o som seja refletido diretamente para o microfone após o teste com a parabólica tivemos um alcance de 7,1 metros que corresponde a 122% da distância inicial para confirmar o funcionamento do equipamento com os áudios utilizados nós resolvemos testar na chapada do Araripe com o próprio soldadinho em seu habitat natural o local escolhido foi o Araxara Parque por conta de uma grande quantidade de exemplares da espécie e por ser uma reserva particular que garante mais segurança em nossa pesquisa o equipamento foi colocado em uma pequena árvore com o auxílio de um guia especializado da reserva que acompanhou a equipe durante todo o trajeto o protótipo coletou dados por cerca de 24 horas e conseguiu realizar 55 reconhecimentos o horário de pico registrado em encontros no intervalo de 7 e 8 horas da manhã com 27 registros nesse período também é possível perceber uma distribuição não uniforme dos registros ao longo do dia isso se deve ao fato do soldadinho do arari estar sempre em movimento entrando e saindo do raio de detecção do equipamento agora o grupo tem 5 minutos para as considerações sobre o seu projeto boa noite uma coisa que gostaríamos de ressaltar é a importância do soldadinho do arari como símbolo cultural pertencendo principalmente à área de comércio sendo utilizada como longa marca nessa particularidade e também queremos ressaltar o símbolo do soldadinho como como símbolo de proteção ambiental tanto da chapada quanto da biodiversidade ao redor outra coisa que gostaria de falar também é que a fonte de energia utilizada foi um powerbank de 5 mil miliamperes no teste da chapada e que iremos aprimorar utilizando um powerbank de 10 mil miliamperes conectado a placas solares de forma que o projeto se torne autossustentável Exatamente e para complementar a questão do soldadinho é porque ela é o encape endêmico do Ceará como a gente fala na apresentação e segundo o último senso ela está em risco crítico de extinção então a próxima fase ela está extinta da natureza que é algo semelhante ao que aconteceu com a ararinha azul que é um caso também que ocorreu aqui no Nordeste então esse projeto ele também pensa em preservar essa ave para que não ocorra algo semelhante com a ararinha azul então para projetos no futuro que a gente pretende fazer fazer um sistema de amplificação para aumentar essa área de alcance que atualmente é de 7 metros e 10 então a gente pretende aumentar ela e como o Jadson falou a parte de platas solares para alimentar o powerbank e aí o projeto fica autossustentável e só para complementar uma coisa também que a gente por conta da limitação de páginas não adicionou no relatório foi a questão da modelagem 3D no vídeo a gente até cita que inicialmente usou uma caixa provisória de isopor mas depois para o teste que foi feito em campo na Chapada do Araripe nós projetamos uma caixa que foi impressa na impressora 3D então ela é toda projetada com furos para ventilação e todos os compartimentos como saída para o microfone e a antena e também para o suporte da parabólica então no geral a gente pretende fazer desse projeto não só um sistema um equipamento que monitore a gente procura procurou fazer o projeto além do equipamento que é feito para monitorar mas também disponibilizar esses dados tudo em tempo real porque isso garante que caso puja novos censos para facilitar porque ou alguma outra pesquisa de alguma universidade deseje fazer pesquisa sobre o soldadinho com uma base de dados que dos locais e dos horários mais frequentes desse pássaro com certeza vai auxiliar na pesquisa então é basicamente isso muito obrigada pela atenção Obrigada grupo agora eu gostaria de passar a palavra para o avaliador Gabriel Boa noite o trabalho está muito bem escrito na minha opinião está no template então tenho poucas considerações aqui uma consideração que a Maria fica melhor apresentada criar a tabela na parte dos materiais e colocar o nome e o material a imagem para ilustrar cada um também vocês citam a linguagem de programação que vocês utilizam talvez colocar um quadro com essa linguagem que foi utilizada da programação vamos ver mais uma coisa em algum momento você cita precisão na coisa dos dados eu gosto de usar a produção dos dados e também ocultar o rosto do participante na figura 11 que aí cai em conselho de ética geralmente ele não diz o nome o rosto das pessoas em trabalhos no mais é isso parabéns gostei muito da temática obrigada Gabriel agora eu passo a palavra para a avaliadora Lili olá grupo boa noite gostaria de parabenizar vocês pela ideia eu acho que essa preocupação com manter a nossa cultura a nossa natureza a nossa biodiversidade é bem importante eu complemento ali a informação do professor Gabriel sobre a programação eu acho que isso é para mim é o que faltou olhando o trabalho de vocês faltou destacar qual a programação que foi usada que eu acho que é de extrema importância isso está tem que estar bem relevante nas anotações de vocês tá mas no geral é isso trabalho muito bem estruturado claro objetivo parabéns e boa sorte para vocês tá bom obrigada Aline agora eu passo a palavra para o avaliador José vocês estão de parabéns a ideia do projeto de vocês é inovadora a preocupação com animais de extinção então a proposta de vocês de ampliar e até depois até incluir novos aves ou outros animais que estejam em extinção é muito favorável inclusive é uma ideia que devemos espalhar por todo o Brasil se não pelo mundo inteiro né para poder incentivar agora uma perguntinha antes de eu começar a fazer qualquer ponderação onde é que está o site do SimbaMap a questão do site do SimbaMap a gente está desenvolvendo ele só que a gente atualmente como está em processo de desenvolvimento a gente não colocou ele em nenhum servidor ainda então a única maneira de acessar se tiver algum computador nosso com ele carregado então como a gente não sabia qual horário o pessoal ia acessar então a gente optou por não colocar ele mas somente por essa questão Perfeito respondeu a minha pergunta que vai agora que eu vou enfatizar por que que eu fiz essa pergunta principalmente eu tinha lido não tinha nem prestado atenção tanto nessa informação do site mas quando eu chego nas considerações finais tem um parágrafo lá o penúltimo que diz assim o site de fácil acesso e entendimento consegue transmitir informações seguras e precisas aí eu fiquei curioso e fui procurar o site então é bom deixar destacado que quando você for fazer um site que não está publicado junto com o artigo é bom deixar principalmente na hora que você fala do site eu voltei tudo para onde tinha procurei no texto todo na parte que você fala do Simba MAP vocês estão falando que feito nas linguagens se é feito então ele já foi concluído então já está hospedado em algum local então é bom deixar destacado em algum local deste parágrafo na hora que você estiver construindo que aquela informação está em produção em construção e só tem por enquanto na banco na base de dados dos organizadores ou seja ainda não está disponível para público geral alguma informação nesse sentido que todo mundo que for pegado aqui digamos há cinco anos vai procurar e não pode não achar ainda mas na informação do 3 está dizendo estava em construção se foi implantado ou não já o texto está dizendo que pode ter essa vertente então é sempre bom deixar bem detalhado sentir falta e eu gostei tanto do projeto e sentir falta que agora como eu conheço boa parte dessa espécie eu tenho uma noção financeira mas sentir falta do orçamento então se vocês tiverem com essa ideia de apresentarem um projeto que vocês podem como é que eu posso fugir uma palavra agora espalhar divulgar publicizar ou até criar um investimento procurando para poder fazer um investimento digamos se apresentou aí vocês estão no Instituto Federal do Rio Grande do Norte Ceará não estão no Ceará digamos se apresentou para uma comunidade aí e tem uma pessoa que é amante de aves essa pessoa vai pensar duas vezes se vai investir ou não na sua apresentação para você divulgar isso aí para o ambiente inteiro porque ele não sabe quanto vai gastar sempre que vocês fizerem um projeto que envolve recurso financeiro o mais que não seja preciso é bom dar uma noção mesmo que fosse de forma geral como a outra equipe não disse quanto custou cada pedaço do material vai gastar mil reais então eu posso pelo menos o total é sempre bom deixar de delançar outra consideração é com relação às figuras algumas delas vocês botaram referência entre cochetes que é uma forma de citar só que tem outras que vocês não colocaram se é fonte do autor ou foi fonte de internet tipo a figura 7 que a distância que foi na medição eu consigo detectar que é o autor então é sempre bom deixar o título em cima para você botar a fonte embaixo que é um padrão que a BNDT utiliza e agora eu vou fazer uma pergunta um pouco específica o ESP que vocês utilizaram é um sistema ou um microcontrolador o ESP é um microcontrolador isso que tem no trecho quando você botou logo quando você foi falar do ESP você já começou com essa frase na hora do ESP32 do LOHA o sistema ESP aí eu fui procurar porque a gente trabalha aqui na informática usa um pouco do ESP então eu nunca ouvi falar de sistema dele aí fui procurar não achei então tomar cuidado com o que você está falando e o que ela realmente é então quando você fala no sistema você não está falando do ESP você está falando das linguagens que são os software que vão implementar o código para o ESP então tem que tomar cuidado o que é que você está querendo falar está falando da ESP ou do código aí tem que tomar cuidado só com isso é a programação deixa eu ver aqui quem queria os códigos pronto porque vai chamar a atenção porque como ele é um microcontrolador e não um sistema você cria uma programação de códigos para ser executado pelo ESP então teve um outro trecho do trabalho que você transmitiu uma mensagem como se fosse o ESP executando mas não é o ESP que executa você programou em algum local e enviou para o microcontrolador executar então tomar cuidado nessa parte e como o Gabriel e a Aline enfatizou a importância de um pouquinho mesmo que fosse resumido da linguagem que foi utilizada e como se deu a ideia do código não precisa nem ter o código inteiro se vocês não quiserem divulgar mas pelo menos é o princípio básico da construção vocês disseram que ia usar o Arduino ID só que o Arduino ID tem várias plataformas tanto offline como online tem várias versões no mercado hoje então é bom sempre destacar e deixar claro qual é a versão que está utilizando por exemplo em matemática eu estou desenvolvendo agora códigos com Python se eu disser o Python eu tenho que dizer se é a versão 2.0 ou a 3.0 que está no mercado que um colega meu desenvolveu e foi testando a versão nova diz que já não executava mais metade do que ele fazia eu tinha que reprogramar então é sempre bom e deixar bem claro mas fora isso o projeto de vocês está espetacular e uma outra informação só para finalizar eu escutei vocês falando aí agora durante as considerações mas no vídeo no vídeo não teve e no trabalho não teve eu consegui contar no segundo gráfico mas no primeiro eu não ia parar para contar nunca o número de aves que estão referenciados no gráfico então é sempre bom vocês dizerem num trecho de horário das 24 horas foram detectadas som de 5 aves não podemos afirmar se era a mesma ou várias mas dizer que é 55 e você poder dizer que dentro desse intervalo a maior parte foi vocês falaram das 7 às 8 horas o primeiro gráfico não é contável é impossível você parar para contar gastando 5 minutos só para terminar de contar o segundo como tem só 4 picos e são números bem rápidos conseguiu achar só que a gente não consegue verificar se o total de áudios é o total que estava em cima eu teria que contar realmente então é sempre bom quando vocês falarem do gráfico trazer sempre o quantitativo para trazer referência até se vocês quiserem falar em percentual então fora isso o trabalho está espetacular ah, só uma coisinha para finalizar quando vocês forem botar os números do gráfico aqui está bem nítido mas por um pouco vocês poderiam ficar com os números não tão nítidos então como vocês geraram o gráfico aí no Excel ou numa planilha eletrônica melhor dizendo que tem várias versões tente sempre colocar como estão os números um que estão fora do gráfico suspender ele um pouco mais e pedir uma ampliação no tamanho da fonte do número porque isso assegura que em qualquer escala que você coloque ela vai ficar minimamente visível então fora isso vocês estão perfeitos obrigada José obrigada grupo bom, esse foi o último projeto da noite então eu gostaria de agradecer todos os estudantes os professores e os avaliadores em nome da FEBIC e comunicar que a gravação dessa banca estará disponível até três dias no canal do YouTube da FEBIC é isso obrigada tenham todos uma boa noite muito obrigada boa noite a todos e parabéns viu continuem assim muito obrigada muito obrigada boa noite boa noite boa noite boa noite obrigado e parabéns alemãe e parabéns e parabéns e parabéns a que a gente e parabéns e parabéns a que a gente e parabéns E aí